Olá meus amores, então vamos fazer um queijo caseiro? Releve aqui o barulho da minha panela de pressão Mas assim, vocês vão pegar um litro e meio de leite, colocar em uma panelinha Aqui no meu caso é leite em pó, mas você pode fazer com qualquer leite de caixinha, em pó O meu leite aqui que eu uso é em pó Aí eu fiz a quantidade, né? Fora um litro e meio Eu diluí, né? Dissolvi e agora estou aqui colocando no fogo baixo Mexendo de vez em quando até ferver Quando ferver, a gente vai colocar 6 colheres de sopa de vinagre e sal a gosto Aliás, o sal vai primeiro, tá? Eu vou colocar uma colher de sobremesa rasa, mas aí vai do seu gosto, tá? E uma colher de sopa, aliás, 6 colheres de sopa de vinagre Tem que ser aquele vinagre branco, tá gente? Não é aquele vinagre vermelho de maçã, não, tá? É vinagre branco Vinagre de álcool, vinagre branquinho, tá? Aquele vinagre que é quase transparente Então você vai mexer aqui o seu leite até ele ferver Então, meus amores, eu já coloquei o sal, como eu disse pra vocês, a quantidade que eu falei E agora eu vou colocar o vinagre Eu coloquei aqui nesse copinho Foi 6 colheres de sopa de vinagre Aí logo vocês vão ver o leite talhando Olha, o leite começa a talhar rapidamente, ó Ele fica com esse aspecto aqui, ó De talhar, tá vendo? Lembra com a alhada, né? Então, começa a talhar E aí depois que você ver o leite todo talhado Você vai desligar o fogo Ó, deixa só o fogo um pouquinho mais aceso Pra mexer isso aqui e talhar bem Você vai desligar o fogo e vai deixar isso repousando por 10 minutos Fora do fogo, tá? Vamos lá Então, meus amores Depois que eu deixei aqui 10 minutos fora do fogo Talhou mais ainda Vocês podem ver aqui os pedacinhos, ó Tá vendo? O que a gente vai fazer? Vai coar Eu peguei uma peneira aqui Tem gente que bota no pano Eu vou coar mesmo, tá, gente? Eu vou coar Esse líquido, né? Vai ficar só esses pedacinhos E eu vou ficar espremendo aqui com a colher Nesse potinho aqui que eu escolhi pra ser minha forma Tá? E depois a gente vai levar na geladeira por 3 horas até endurecer E depois a gente desenforma e come Então eu não vou conseguir filmar e coar ao mesmo tempo Mas eu vou mostrar pra vocês depois aqui como é que ficou no potinho A gente dá pra fazer assim pra vocês verem, ó Olha que lindo, gente Que fica, ó Tá vendo? Lembra ricota, né? Aí eu vou colocando aqui no fundo do potinho E vou apertando depois de coado Peneirado aqui no caso, né? E eu vou apertando aqui com a colher pra tirar bem o líquido Então, meus amores Já coloquei aqui no potinho Que vai me servir como forma, né? E ele vai ficar assim, ó Igual acho que a gente compra no mercado mesmo, né? Pra ficar um pedacinho assim Igual que a gente compra Só que como eu tô fazendo aqui numa forma quadradinha E vai ficar quadradinho Então a gente amassa bem assim com a colher, ó Bate assim no Pra ele poder ficar bem lisinho, né? O máximo que você puder alisar essa superfície aqui, né? E depois você vai colocar na geladeira por três horas Que ele vai tomar a forminha de um queijinho mesmo E a gente vai poder desenformar e comer, gente Que é a melhor parte, né? Olha isso A gente vai poder fazer pro lanche Então, meus amores Agora é a hora De tampar e levar à geladeira Então, meus amores Passaram-se várias horas até Porque eu fui fazer outras coisas E ficou na geladeira Gente, ele não cresceu, né? Ficou do mesmo tamanho Mas eu achei que ele inchou assim um pouquinho Mas não cresceu Agora eu vou abrir e vou desenformar aqui Vou mostrar pra vocês Cortadinho como é que ficou Então, meus amores Ficou assim, ó Tomou a forma do potinho que eu coloquei, né? Ficou dessa altura aqui, ó Ficou assim, retangularzinho, né? Quer dizer, quadradinho Da forma do potinho que eu fiz E eu vou cortar agora um pedacinho E a filha vai se acobrir Então, meus amores Cortando aqui um pedacinho Pra experimentar, ó As fatiazinhas aqui Pra experimentar Vamos lá E aí, filho? Como ficou? Muito bom Então, meus amores É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E aí, gente Tchau Tchau